Quanto atingimos 15 minutos de jogo E o resultado lá está no placar Centeiras 1, Alvega 0 Golo marcado aos 3 minutos por Tiago Leitão Quando ataca a Centeiras Daniel vai com a bola, muito bem, lá à direita e na para-bora É a lançamento para a equipe de Centeiras Daniel também vai fazer um lançamento longo Tira a defesa da Alvega Bola comprida Bola comprida, sai o guarda-redes, Ricardo e agarra Há vontade de agarrar a bola Já levantou Bola cai aqui o Quiques E a bola vai para fora É a lançamento para a equipe de Alvega Já lançado Tira para fora O jogador Centeiras É a lançamento para a equipe de Alvega É a bola, é a bola e a bola Aplausos 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 Esta merda Agora é um canto do lado direito como ataca a equipe de... Alveiga Para o meu cronomete, entretanto, ele da galho, já não tenho cronomete neste momento. Neste momento não tenho cronomete. Guarda-lhes de cá. Leitão, vai Leitão! Não sei o quanto está com o Mário e o Leitão, os dois a bola, mas com a União Ficada e há um choque. Há um choque entre pernas e há um choque ali entre o jogador Teado Leitão e o jogador Valvega e o Artes Sinal aprontamente falta contra Ascentieiras.